Nós estamos hoje aqui na comunidade do Uberaba, na igreja do Pastor Adilson. Estamos aqui iniciando esse calçamento. É um calçamento que vai beneficiar vários moradores dessa localidade do Uberaba. Queremos aqui hoje agradecer ao governador Renato Casagrande, agradecer ao ex-secretário de governo, Gilson Daniel. Queremos aqui agradecer ao vereador de Lucim Flora, que também ajudou a empenhar para que isso estivesse acontecendo. Hoje estão trazendo aqui melhorias para a comunidade, qualidade de vida melhor para a comunidade. É um local difícil de acesso quando está chovendo, quando não é poeira é barro, né Pastor? E nós estamos trazendo qualidade de vida para os moradores aqui. Então é motivo de muita alegria que eu estou hoje aqui, que é mais uma obra que está sendo iniciada no meu governo. Daqui para frente vai ser muitas obras que vão ser iniciadas, nós estamos dando início nessa hoje aqui. Também foi o empenho do nosso vereador de Lucim Flora, junto com o deputado Dari Pagun, junto com o secretário de governo. É uma parceria de governo do estado, junto com o prefeito e prefeito junto com os vereadores. Então eu quero aqui de Lucim agradecer a todos os vereadores. Nossos vereadores são nossos parceiros. Então fica aqui a minha gratidão a todos os vereadores nossos da nossa base. E a minha gratidão a todos os vereadores nossos da nossa base. E a minha gratidão a todos os vereadores nossos da nossa base. E a minha gratidão a todos os vereadores nossos da nossa base. E a minha gratidão a todos os vereadores nossos da nossa base. E a minha gratidão a todos os vereadores nossos da nossa base. E a minha gratidão a todos os vereadores nossos da nossa base. E a minha gratidão a todos os vereadores nossos da nossa base. A CIDADE NO BRASIL